E aí galera das máquinas Aqui sou eu, Glauber Cardoso Tô aqui no meu Konmatsu D51 Vou dar uma mostradinha nos comandos aí Se talvez alguém não conheça Como funciona o D51 Deu o ar-condicionado Tomada 12 volts Cinzeiro Aqui é o comando da direção Das marchas pra mim ir pra frente, pra trás Aqui é o acelerador dele Aqui ó, se eu viro aqui Eu vou pra esquerda Se eu viro aqui, eu vou pra direita Pra frente, vou pra frente Pra trás, vou pra trás E aqui eu subo as marchas Subo e desço as marchas Pode ver que mostra aqui ó Tô descendo ó Posso atrapalhar em qualquer uma dessas velocidades ó Primeira Segunda Terceira Eu tenho várias opções aqui Ó, frente Neutro Ré Nível de combustível, temperatura da água Essas coisas Aqui tem o acendedor dos farol Aqui tem o, a inversão do, da ventoinha pra limpar o motor Comandos aqui pra, se eu quero regular os negócios aqui O ar-condicionado do banco Aqui é o neutralizador, né Aqui é o neutralizador, né E esse aqui é um freio de emergência que eu nunca usei O comando do escarificador O comando do limparador de vidro Radinho Os comandos da lâmina agora Acelerar um pouquinho ele Sobe Desce Sobe Desce Giro pro lado Viro pro outro 219 Da RS 470 Em Mendo Gonçalves Ali na próxima Aquele local Coentido como curva da morte O motorista Na carreira Perdeu o controle Da direção Dizou na pista E se dava uma olhada Acabou um tomando Espeguros Estava carregado Com chapas Aqui ó Giro Por um lado O outro Ok Mas aí não tem Tem as travas de Segurança, né Espelho retrovisor Mas é isso aí Eu vou ver se daqui a pouquinho Passo um vídeo trabalhando Mas isso é mais pra galera Conhecer um pouquinho Os comandos do 251, né Estou aqui espalhando Uma pedra de donação Uma pedreira Tem umas cabadeiras Lá embaixo Uma case E é isso aí Galera Qualquer coisa Estamos aí, né Um abraço